Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons. Eu tô também, porque hoje eu vim aqui pra nós testar o nosso maravilhoso... Gente, cadê os nomes ingleses dos produtos me... exibir minha cultura pra vocês? Nossa! Tá tudo largado as traças, meu. Tá vindo tudo escrito em português agora. Como que a gente pode falar pra vizinha que a gente tem um produto importado que tá escrito aqui em português? Bom, vamos testar, né, Fubá? O nosso maravilhoso processador multiuso 3 em 1. Aliás, que é o nome feio, né? Processador. Processador é a gente que não sai da porta do fórum, né? Bom, vamos testar aqui o processador, Fubá. Ele tá prometendo que ele é... Prometendo, não. Prometendo que ele é 3 em 1. Cadê? Ele faz vinagrete, faz claras em neve e faz suco. Eu peguei pra testar outra função aqui. Faz clara em neve, eu tenho certeza que faz. Mas eu quero testar outra função aqui junto com vocês, Fubá. Bom, antes de testar, se inscreva no canal. Importantismo que vocês se inscrevam. Tô trazendo produto dos Estados Unidos que já vem traduzindo aqui pra vocês, querida. Passa lá em Manaus, eles traduzem e distribuem pro resto do Brasil. Eu acho que é isso, Fubá. Se inscreva, viu? Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver o que você gosta aqui dos vídeos do canal que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar se tem vídeo novo. E vamos que vamos. Bom, vou abrir o produto aqui, Fubá. E o que que veio aqui dentro? Bom, ele veio o esprementor de fruta. Calma aí que nós já vamos testar. Ele veio o produto em si. Aqui, ó, o produto. E dentro vem as lâminas, Fubá. Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Ó, essa daqui que tem cinco facas que cortam de tudo. Gente, mas é umas facas. Você vê aqui que tem fio mesmo. Eles têm uma serrinha. Será que dá pra vocês verem no detalhe aqui? Acho que a câmera não vai pegar, Fubá. Ela é bem afiada e serrilhada. Gente do céu. Hum! Colocar o rabo da vizinha aqui pra picar nesse negócio, né? E tem esse negócio aqui, Fubá, que faz clara e neve. Calma aí que deixa eu... É, zoiuda! Deixa eu fazer meu comercial? Gente, isso aqui não é de comer, não, querido. Então, amor de Deus. Bom, como que ele funciona, Fubá? Ele é um aparelho que funciona sem energia elétrica. Ai, Fubá, mas eu sou moderna. Eu gosto das coisas tudo na força. Bom, e quando vença os três talão na sua casa, come trepa da escada e corta o fio lá em cima e corta sua força? Você vai fazer moderna que jeito? Vai cozinhar pela telepatia? Daí tem que ter um desse aqui, Fubá. Então, como que ele faz? Ele vem com uma borrachinha aqui. Você põe assim na sua mesa, na sua bancada, alguma coisa. Ele não é pra escorregar, Fubá. Aqui tá meio que escorregando, mas não é pra escorregar. Daí você gruda na cabeça dele e puxa pro rabo. Gruda na cabeça, puxa pro rabo. Gruda na cabeça, puxa pro rabo. E daí ele faz o serviço, Fubá. Bom, vamos testar primeiro o espremedor de laranja, de limões e coiseiras em geral aqui. Eu sei que isso aqui não é novidade, né, Fubá? Mas como eu sou contratado da Shoptime, eu preciso passar a propaganda aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma laranja ali. Bom, pergunto se eu achei laranja. Eu achei um limão seco ali no cesto, Fubá. É o mais perto de uma laranja que eu achei. Mas serve também, né? Vamos ver se espreme aqui. Cortar o limão em dois. E vamos espremer, Fubá. Vamos ver a facilidade que espreme esse negócio. Cuidado pra não pular no seu zóio o ciúme do limão, senão você sai pulando e gritando que nem uma cadela pro meio da casa. Então vamos espremer aqui, ó. Nossa, espreme bem, Fubá. Espreme bem espremido. Olha, ninguém diz. Olha lá, depois que tirou o limão aqui, tá lá. Fica que nem um beijinho da Xuxa. Bom, tá espreme... Gente, espreme mesmo. Deixa eu espremer outra banda do limão aqui, que eu já faço um suco pra mim, né? Pronto, espremeu. Olha, vocês viram que funciona, né, Fubá? Deixa eu lavar aqui, passar uma água, depois não há Jesus que arranca esses bagacinhos de limão daqui. Pra isso aqui serviu, Fubá. Agora, vamos testar aqui, se esse negócio aqui, que é o que eu tô querendo... Parece aquelas mulheres vestidas de época, né? Quando roubam a televisão. Põe a televisão debaixo da saia e sai na Casa Bahia como se nada tivesse acontecendo, desse jeito assim. Então vamos pôr aqui. Esse aqui é o de fazer clara em neve, Fubá. Então, sabe o que eu vou aproveitar e fazer aqui, já que eu tô aqui com vocês? Porque eu quero ver se o negócio é baguá mesmo. Será que cabe? Eu queria fazer um bolo de caixinha. Eu acho que não cabe aqui. Será que cabe? Ai, gente do céu, eu acho que não cabe. Ai, eu ia testar fazer um bolo de caixinha aqui, mas não vai caber, Fubá. Deixa eu bater os outros ingredientes, que depois eu faço meu bolo de caixinha. Aliás, eu vou dar uma dica pra vocês, Fubá. Quando vocês vão fazer esses bolo de caixinha aqui, ó, aqui tá escrito que vai três ovos. A dita que eu dou pro... A dita não, a dica, a dita, ó. A dica que eu dou pra vocês, Fubá, experimente fazer o bolo de caixinha com dois ovos, pra você ver como que fica mais macio. Eu fiz num momento de desespero aqui, em casa que não tinha ovo, eu falei, vai dois mesmo. E não é que fica mais macio mesmo, Fubá? Então eu abri o ovo aqui, ó. Um. O outro também, ó, com a mão só. Quatro correntes de manteiga, gente do céu. Esse bolo etope até a artéria da gente. Deixa eu ver. Um. A manteiga tá um pau de duro. Dois, três. Ó, empurra com o dedo, mesmo que eu sei que na casa dos seis, você faz isso. E chupa o dedo depois ainda. Acontece, né, Fubá? Quatro mulher... Quatro mulher, não, quatro correntes de manteiga. Gente, hoje eu tô numa situação de gagueira, eu não é gagueira, né? Fica errando as palavras, trocando as letras. E três quartos de leite. Não, na verdade, 150 ml de leite. Três quartos é o que... Ai, eu ia falar que é o que tem na minha casa, mas na minha casa não vai ter três quartos. Colocar aqui. 150 ml. Pronto, a medidinha aqui, Fubá. Vamos ver se bate o tar do bolo. Se bater bolo, tá bom. Bater água, bater coiseira, a gente bate no muque, né? Segura a cabeça e puxa pro rabo. Vamos lá. Gente do céu, olá, não vai bater no mesmo? Meu Deus! Olha lá. Ai, tá vazando. Ai, senhor, vazou. Acho que eu puxei o rabo muito forte. Ah, mas tava bom demais pra ser verdade, né? Já tava me sentindo aqui na cozinha maravilhosa da Ofélia. Não foi dessa vez. Deixa eu ver. Mas bate, Fubá. Só que não devia vazar. Será que não tem uma trava? Devia ter uma trava, porque vaza, Fubá. Olha lá, ó. Porque bate, bate. Mas vaza. Então, pra líquidos, ele não é muito bom, Fubá. Se torna líquidos e fujões daí. Ah, não era pra ter vazado. Deixa eu parar de demonstrar aqui, porque senão daqui a pouco o meu bolo tá tudo aqui no chão. Vai virar um retâneo essa cozinha. Mas que bate, bate, Fubá. Só que escapa um pouco. Ah, devia vir com a borracha aqui, né? A dona que criou esse negócio aqui cria um panóis com uma borracha de trava que não escape o produto, o conteúdo. Que daí eu agrafezei assim, ó. Não precisa estar limpando a cozinha depois. Mas deixa aqui, Fubá. Mas vocês viram que bate, bate, né? Que se a dona do produto não bate bem na cabeça, pelo menos o produto bate bem o alimento. Ah, Fubá, pra bolo não serve. Ele serve pra fazer um omelete. Bater uma coiseira, outra. Mas pra bolo vaza tudo. Quer dizer, nem tá escrito que é pra bolo, né? Eu tô fazendo por minha conta aqui. E agora pra arrancar a manteiga desse negócio? Com esse frio, senhor glorioso. Como que arranca? Não arranca, né? Pinchar no mato, mentira. Pior que você lavar pra continuar aqui a demonstração pra vocês. Vai a cadela limpar aqui, né? Olha, uma dica pra vida que eu vou dar pra vocês, viu? Nunca bata manteiga em dia de frio num negócio desse. Porque senão é duas alegrias. A primeira alegria é a hora que você consegue bater o alimento. E a segunda alegria é a hora que você consegue limpar a manteiga depois. Senhor glorioso, nunca mais. Isso aqui foi uma escola pra mim esse vídeo de hoje. Ainda tem que lavar os negócios aqui ainda. Gente, com esse frio, ai, senhor, lavar nessa geladeira, nessa geladeira não, nessa torneira gelada, que praticamente a geladeira foi um parto, Fubá. Agora, vamos testar aqui essa picadeira, Fubá. São cinco lâmidas afiadíssimas de aço inox, ou seja, não enferruja, não perde o fio e não deixa toda de casa no relento, não deixa na mão. Eu vou picar, que pegar uma cebola, que daí aproveitar já fazer um almoço, né? Já sai o bolo depois, que é o café da tarde e o almoço. Ai, Fubá, mas você vai sujar todo esse negócio só por causa de picar uma cebola? Calma aí, Bocuda. Eu tô fazendo o vídeo, deixa eu terminar aqui. Faladeira, pera aí, não é só uma cebola, não é apenas uma cebola. Isso aqui é um mercandagem de um produto da internet finíssimo. Então, Fubá, vou cortar uns pedaços aqui, não vou cortar tudo, porque quem tem que picar é o produto, não é eu. Só uns caroços aqui, para não dizer depois que a gente não ajudou também. Tá bom, desse jeito. É um negócio que aguenta picar. E vou pegar uma calabresa... Gente, calabresa preta? Meu Deus, será que está vencida? Eu comprei essa calabresa cor de rosinha. Comprei essa cor aqui, maior cor dessa. Tá um churiço. Gente, já não está vencido. Ah, e custou caro isso daqui? É uma linguiça fininha, sabor defumado. Ah, não vou perder não, querida. Vai a preta, vai a cor de rosinha, peça verde, até a verde para o meio aqui. O jeito que está caro os alimentos, eu já não vou perder. Cortar só uns troços aqui. Troço, para quem não sabe espanhol, é pedaços pequenos, viu? Aprendi isso no outro vídeo que eu fiz aí outro dia. Já são que não tem tomate aqui em casa para picar também. E colocar tomate ali. Se picar isso daqui, fubá, que depois eu passo na frigideira com gordura, e daí já está feita a minha mistura também. Aqui é assim, querida, a dona de casa vai fazendo uma coisa, vai completando outra, eu vou fazendo vídeo, eu vou fazendo minha comida, já vou tacando o lixo por cima do muro da vizinha, assim a gente leva a vida, né? Vamos lá, vou colocar aqui, vamos ver se pica esse negócio. Gente, sabe o que isso aqui é bom? Quando chega a época de Natal, vai vir um monte de gente na sua casa, você não vai ficar a tarde inteira picando as coisas para os bonitos comerem, né? Sendo que ninguém ajuda e ainda sai falando mais depois. Daí esse negócio aqui te ajuda. Então, ó, gruda na cabeça e puxa para o rabo. Vamos lá, vamos ver se vai picar. Está picando, parece. Mas tem que fazer força, viu? A dona de casa tem que ter muque. De olívia para alí, você vai virar Popeye. Vamos lá. Gente, vai picando mesmo. Olha lá. Meu Deus. Ninguém disse. Vamos picar mais. O cara é bem picado. Gente do céu, olha, virou uma carne moída praticamente. É bom para nós que não tem o dente muito bom, né? Que vive com a chapa meio frouxa. Olha, ficou um cheirinho gostoso. Ah, calabresa preta, ninguém se vê aqui. Se misturou com tudo. Porque tem gente que faz lanche com calabresa sim, né, Fubá? Adorei esse negócio aqui. Uma super picadeira. Só não é da Valeta, mas é da internet. Recomendado pelo canal do Fubá. Olha lá, Fubá, olha lá, picadinho. Mais picado que fofoca passado por gente gaga. Gente, esse negócio aqui é bom, viu? É bom a gente ter na casa, que a gente nunca se sabe quando vão cortar a força da gente. Esse aqui é louco de bom. Eu recomendo. Só não faça bolo nele, viu? Olha, o link dele está aqui embaixo. Se quiser, vocês... Arrase lá, Fubá. É só clicar e fazer pular pra cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer esse vídeo aqui pra vocês. Agora eu vou ter que editar esse vídeo ainda, mas depois eu vou voltar aqui e fazer meu bolo e meu almoço. Não há de ser nada. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu um fuçado como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, Fubá. Eu fico louco de feliz se você trazer, viu? Mas traga mesmo, Fubá. Não seja o coração peludo. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir aqui. E sorria sempre, Fubá. Sempre vou testar produto bom aqui pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, a Shoptime vai demitir. Eu que era pra eu ter testado a clara em ovo. A clara em ovo? Não, a clara em neve. Não ter feito o bolo do negócio. Agora já foi, Fubá.